Música 477 anos na nossa cidade de Santos, um ano com muito para celebrar e também para concretizar. Com a liderança do prefeito Rogério Santos, Santos tem investido em várias áreas, mas com destaque em especial na área da educação. Tivemos investimentos importantes que estão sendo executados agora no ano de 23, a aquisição do antigo prédio ali do Colégio Marza, na Vida na Costa, também a educação aqui no final da Conselheira Unébias, estruturas novas em unidades escolares, um investimento muito importante na área da tecnologia, também na educação. Nossos alunos terão condições de ter ampla conectividade com lousas digitais, tablets, enfim, investimentos com o que farão, com que a cidade de Santos consiga, num curto prazo de tempo, contemplar não só o maior número possível de alunos em tempo integral, nossa meta é chegar em 75% de todo o corpo dissente em tempo integral nas nossas unidades escolares, mas também com amplas condições, não só estruturais, mas com utensílios, como disse, de tecnologia, permitindo uma melhor educação aos alunos da cidade. Cidade de Santos também terá aí importantes ações do ponto de vista de infraestrutura, de viário, várias ruas serão pavimentadas agora no ano de 2023, outras estruturas, como por exemplo, nós termos investimentos em prédios que estavam necessitando de uma melhor reforma, de uma melhor estruturação, enfim, investimentos que terão condições de aprimorar o dia a dia da cidade. E claro, nesse aniversário de 477 anos, também aí várias ações acontecendo na praia, né, teremos o emissário com mais uma fase superada, novas entregas à população, as crianças, a criançada vai poder se divertir bastante, numa área aqui, diz, é, bastante diferente, com várias ações que já estavam colocadas em outros locais, como na ponta da praia, ou mesmo ali na região dos morros, as fontes luminosas, interativas, enfim, muita coisa acontecendo e Santos tendo aí oportunidade de celebrar esses 477 anos com várias entregas. Prefeito Rogério terá agora mais dois anos para concretizar, de fato, várias ações que foram planejadas nesse primeiro ciclo e teremos aí, sem dúvida, a cidade com várias ações acontecendo, várias entregas, de fato, realmente amenorando o dia a dia da nossa cidade. É inegável a contribuição cultural, artística e econômica dos portugueses em nosso país. Até o ano de 1960, mais de um milhão de portugueses atravessaram o Atlântico em direção ao Brasil. Santos recebeu esse povo de braços abertos, muitos deles se estabeleceram no comércio e alguns fazem parte da história da arquitetura da nossa cidade. Queria parabenizar Santos pelos 477 anos. Queria dizer que Santos foi uma cidade que acolheu a minha família, minha família é de Portugal. E nós estamos aí até hoje com a Anamara. Eu estou aqui representando a Anamara, a família Anamara, a família Bascos. Nós já temos aí inúmeros prédios. Eu acho que a gente acabou contribuindo um pouquinho para o crescimento da cidade de Santos. Eu lembro que quando eu comecei com meu pai, eu comecei com um prédio de nove andares. Todo mundo só fazia isso. De repente, começou a vir os arranha-céus. O pessoal começou a construir prédios altos. Maior número de apartamentos. Maior o tamanho dos apartamentos. E isso aí teve uma evolução tão grande que hoje ele está voltando atrás. É o que eu falei. Dos apartamentos grandes, hoje o pessoal está vindo para os menores. O pessoal que está se separando, o pessoal que está casando, o pessoal que está saindo de casa. Então, desde o começo da Anamara, em 81 até hoje, mudou muito esse conceito da construção aqui em Santos. Evoluiu muito. Evoluiu bastante. É gostoso você falar que você mora onde os outros passam férias. Você sai de manhã. Se você não tiver nada para fazer, vai correr na praia. É um ponto. Você não tem o que fazer? Vai tomar uma água de coco na praia. Você quer ir para algum lugar, não sabe aonde? Vai ver o pôr do sol na praia. Nós temos a praia aqui no quintal de casa. Isso aí ajuda muito. É um prazer enorme estar aqui com você em esta data tão especial, onde a gente comemora os 477 anos da nossa cidade tão amada, da nossa querida Santos. Quero aproveitar e falar de importantes conquistas que tivemos no ano passado, como a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, criada pelo prefeito Rogério Santos, onde a gente pode intensificar e avançar nas políticas públicas voltadas para todas as mulheres. Quero falar também da importância de estarmos inaugurando o Complexo Educacional no São Manuel, uma importante obra, são 20 milhões de investimentos, uma obra voltada para a educação. O prefeito Rogério Santos sempre disse que a educação sempre será prioridade no nosso governo. E eu estou muito feliz de comemorar mais um ano da nossa cidade, cidade onde eu nasci, cidade onde eu cresci, estudei, me formei. E hoje, com a maior honra da minha vida, posso estar como vice-prefeita. Muito obrigada e um feliz aniversário para a nossa cidade. Ao longo da história, Santos notabilizou pela fundação de clubes, sindicatos e associações de classe. Nessa linha, podemos mencionar o Clube 15, que foi fundado em 1869 e é considerado o mais antigo clube social do Brasil. Também a OAB, que neste ano de 2023, completa 90 anos de atividades e a segunda subseção mais antiga do Estado de São Paulo. E a nossa Associação Comercial de Santos, que foi fundada em 1870 por um grupo de empreendedores preocupados em defender os direitos do comércio e da indústria. A Associação Comercial participou de uma das eras mais prósperas da economia brasileira, o Ciclo do Café. E até hoje, é considerada uma das mais pujantes e representativas de todo o Brasil. Olá, Pedro. Estamos aqui, nesse especial aqui, sobre o aniversário da nossa cidade de Santos. Parabenizar a Santos pelo seu aniversário. A Associação Comercial de Santos, que tem parte da história da nossa cidade, desenvolvimento desde o porto, das atividades de comércio, as atividades do café. A associação que foi criada 152 anos atrás, por uma necessidade de incremento das atividades do comércio exterior. Então, os empresários, na época, para poder se estruturar e poder fazer uma venda adequada para o mercado exterior, se agruparam e criaram essa importante instituição, que participou, então, de eventos históricos da nossa cidade, do saneamento básico, da construção do Teatro Guarani, incentivos para o Museu do Café, o Edifício da Bolsa do Café, que, junto com a nossa sede, foi construída também a nossa sede, que daqui a dois anos completa 100 anos também. Então, a associação é um importante indutor do comércio e da economia da nossa região. E no café, acho que o destaque é o Seminário Internacional de Café, que é realizado há mais de 50 anos, uma tradição do setor, é um dos maiores eventos de café do mundo, que, na edição do ano passado, contou com quase 600 pessoas participando durante dois dias, mais de 20 países representados, mais de 80 estrangeiros tiveram presentes, mostrando a força do café, a força da Associação Comercial de Santos, para esse setor importante da nossa economia. O café, que é 80% do café mundial exportado pelo Brasil para o mundo, é exportado via o Porto de Santos. E isso, graças também ao trabalho da Associação Comercial de Santos, que emite os certificados de origem, além de todo o trabalho de apoio com os órgãos de regulação, com o próprio C-Café, que é o Centro de Comércio dos Exportadores de Café. Então, desde o início, a Associação Comercial de Santos, sempre apoiando a evolução, o desenvolvimento do porto, das nossas atividades, tentando incentivar também o parque tecnológico, fazendo com que Santos seja um hub de inovação nesse setor. O nosso trabalho, junto com o poder público, para o desenvolvimento da nossa cidade, é fundamental. Agora, nós temos questões importantes, como a revitalização do centro de Santos. Eu acho que esse é um dos principais pontos que nós temos no momento. da Associação, cumprindo o seu papel de representação, não só do empresário, mas também de toda a sociedade. Aqui nós convergimos os interesses econômicos de toda a nossa cidade em prol do desenvolvimento. Isso de maneira a dar subsírios, ferramentas, oferecer projetos para ajudar o poder público, para que a gente possa ter a Santos, que todos sonhamos, e que a gente tem certeza que tem total capacidade de ser uma cidade líder do nosso país e do nosso continente. Pedro, a cidade de Santos faz 477 anos, é uma jovem senhora. E uma das marcas da nossa cidade é a inovação. O pessoal é muito criativo. Somos uma das primeiras cidades no Brasil a ter iluminação pública, a ter bonde, a primeira a ter o VLP. A Santos do Pelé, daquele time maravilhoso, é uma cidade que tem a inovação no seu DNA. E para a programação da cidade, muita coisa. Evento na Praia é gratuito, Charlie Brown Jr., Seu Jorge, Léo Maia, enfim, muita coisa de diversão. Além das obras que a gente vai entregar. A penúltima etapa do emissário, com as fontes interativas, o novo portal de entrada do parque, e o playground para a molecada. Além de várias obras na área da habitação. 477 anos, muita festa e muito trabalho. Pedro, um abraço! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti